O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente. Oi Albert, como que foi o final de semana aqui em Três Lagoas? Bom dia pra você. Bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Uma ótima semana, né? Com a graça de Deus a todos. Pois é, o final de semana foi bem movimentado no setor policial aqui em Três Lagoas. A gente começa no sábado, Ana, com violência doméstica, né? No sábado, um homem de 27 anos, ele foi preso por resistência, desacato e violência doméstica contra a esposa de 31 anos. Lamentavelmente, ó. Esse fato aconteceu por volta das 9 horas da noite. A polícia foi até a rua Antônio Trajano, no bairro Alvorada. Estaria tendo aí um desentendimento entre um casal, né? Através de uma denúncia anônima. No local segundo, pessoas que estavam ali, o marido, ele estaria agredindo a esposa, Ana, e o filho pequeno. Além de ameaçar aí a companheira constantemente. Com a chegada da polícia, o suspeito, o que ele fez? Ele pegou a mulher, pegou o filho de apenas 6 anos, né? E saiu do local. A criança aparentava ter sido agredida no rosto. Isso pelo pai. A polícia encontrou aí o suspeito em uma rua, deu ordem de parada. Ele respondeu aí de forma bem agressiva. Fizeram uma revista nele. Ele acabou novamente dificultando todo o trabalho da polícia, resistindo aí a prisão. Aí ele foi colocado na viatura. Ele acabou se debatendo dentro da viatura. E chegando na delegacia de pronto-atendimento, né? A autoridade policial acabou dando voz de prisão aí pra esse homem, né? Que acabou aí agredindo a mulher e agredindo o próprio filho aí de 6 anos, Ana. Então ficou à disposição da justiça. Aí a mulher, Ana, que ligou pra polícia militar, ela também foi recapturada, né? Após ser constatado que havia aí contra ela um mandado de prisão. Portanto aí o casal ficou à disposição da justiça. A criança foi entregue aí a um familiar. Estirando. Ac MICRO. Agora. Sistirando. .